A Difusão da Bíblia na Itália A Bíblia é a Palavra de Deus, escrita com autoridade para comunicar a verdade de Deus a toda a criação. A Bíblia é inerrante, é clara, necessária e suficiente. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, versículo 17 diz E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela Palavra de Cristo. Mas qual é a divulgação, difusão e distribuição da Bíblia na Itália? Para isso nós precisamos voltar na história deste belo país. Segundo o dicionário italiano Treccani, a difusão da Bíblia na Itália é afetada pela situação religiosa e cultural do país. Uma situação que se formou ao longo dos séculos, enraizada em um passado distante, que apesar das mudanças significativas na sociedade e na igreja, nestes 150 anos estende os seus efeitos até hoje. No período que antecede a unificação da Itália, 1861, com as disposições do concílio de Trento, 1545 a 1563, e meados do século XVI, que corresponde à incapacidade de receber as demandas da reforma protestante, A Bíblia efetivamente desaparece das casas dos italianos por cerca de quatro séculos. É o catequismo que desde o concílio de Trento domina os séculos seguintes. E só dentro deste cenário que terá lugar o contato do povo com o livro sagrado. A Bíblia é conhecida com resumos providenciais, moralistas, porém parciais, da história sagrada. A pessoa de Jesus Cristo, no contexto italiano, é reduzida quase exclusivamente à contemplação mística, à crítica, à cética e devota. A Bíblia, em resumo, é conhecida em uma pequena parte e apenas com uma mediação impressionante do clero. Os protestantes não publicaram uma versão italiana até 1607, quando Giovanni Diodati, 1576-1649, publicou a primeira edição de sua Bíblia em Genebra. Nascido em uma família protestante italiana em Genebra, na Suíça, Diodati foi educado na Academia de Genebra, fundada por João Calvino, em 1559. Aos 21 anos de idade, Diodati foi selecionado por Theodor Beza, reitor da Academia para Ensinar Hebraico lá. Ordenado ao ministério em 1608, sucedeu a cadeira de Beza como professor de teologia no ano seguinte. Como delegado de Genebra para o sínodo de Dort, de 1618-1619, ele desempenhou um papel influente na elaboração das doutrinas calvinistas ortodoxas do sínodo. Diodati era um tradutor capaz. Sua interpretação da Bíblia em italiano, 1607, desfrutou de um sucesso popular comparável ao da Bíblia alemã de Lutero. Este trabalho de alta qualidade foi mais tarde distribuído pela British and Foreign Bible Society. Ainda hoje, é a versão protestante básica da Bíblia italiana para o presente século. No entanto, para o cardeal Consalvi, o desejo de multiplicar as traduções da Bíblia nada mais era do que um compromisso diabólico. As sociedades bíblicas são, portanto, abertamente condenadas em uma série de encíclicas e cartas papais. da primeira metade do século XIX, por Pio VII, em 1816, a Pio VIII, que na Tradite Humilitate, de 1829, se expressa contra. Gregório XVI, em sua encíclica Inter Praecipuas Machinationes, em 1844, escreveu Condenamos novamente com autoridade apostólica Todas as sociedades bíblicas são culpadas de culpa grave diante de Deus e da Igreja todos aqueles que se atrevem a aderir a qualquer uma dessas sociedades ou colocar com eles ou favorecê-los. Nós também confirmamos e renovamos com autoridade apostólica as prescrições anteriores relativas à impressão, divulgação, leitura ou manutenção dos livros das Sagradas Escrituras traduzidas para o vernáculo. O conhecimento direto das Escrituras levou ao repúdio do magistério da Igreja. E Pio IX aumentou a dose afirmando no Qui Pluribus, de 1846, que astutas sociedades bíblicas, renovando a antiga arte dos hereges, traduzir as Sagradas Escrituras em línguas vulgares, contra as mais sagradas regras da Igreja, distribuindo-os todos para que todos rejeitou a tradição divina e autoridade da Igreja Católica. Deixe-os interpretar a seu próprio critério as palavras de Deus, condenando novamente a sua atividade. Da Manatas esse volumus. Com João XXIII e o Conselho Vaticano II, testemunhamos, como é sabido, uma profunda inovação da Igreja Católica. Pátia em Terris, 1963. Dignatatis Humanae, em 1965. Saudou os direitos humanos e permitiu a liberdade religiosa. Apesar de alguns pronunciamentos importantes e do início da promoção bíblica, e algumas edições católicas importantes, e a Bíblia continua a ser um livro pouco conhecido, quase ausente das casas dos italianos. Quem a lê ainda é olhado com desconfiança. A Bíblia, em uma pequena parte, poderia ser conhecida em massa. Mas, a partir do Conselho de Trento, até as disposições do Conselho Vaticano II, durante quatro séculos, apenas uma pequena parte foi lida em um ciclo anual em latim. A falta de conhecimento bíblico tem fomentado o crescimento de uma vegetação rasteira, que há uma proliferação da religiosidade popular, muitas vezes apoiada pela hierarquia, às vezes sincretista e pagã, facilitada pela identidade rural, pela vocação agrícola, pela ignorância da população. Em síntese, tudo isso pode ser resumido com três palavras. A ação da contrarreforma absorveu, reprimiu e escondeu a palavra de Deus. Mas, no nome de Jesus, eu e você, através do programa de adoção missionária, através da tua participação, através da tua oração, nós podemos fazer, no nome de Jesus, diferença na vida dos italianos, pregando o Evangelho, distribuindo a palavra de Deus, formando novos discípulos, no poder de Deus, no nome de Jesus.